Salve, salve aí galera, sejam todos muito bem vindo ao canal E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Wild Rift galera E chegou um novo campeão aí pra nós né, o Ramos, o famoso Tatu E nós vamos estar aqui conferindo um vídeo soltado pela Riot Games Sobre os ataques, a mecânica do Tatu né, Tatu blindado Pra quem não sabe ele é jogador de jungle, é tank Vamos lá né, ele já deu um ult né, pulou, a ult dele pelo jeito que eu vi causa 3 camadas de terremoto Olha lá o Tatu, você aperta a primeira habilidade né, ele vai rolar Olha lá, tá vendo, e aí vai decorrer do tempo vai até 6 né, é até 6 E se você bater no Enix, você vai empurrar né, se você bater Esse ataque causa dano mágico adicional galera, pra você ver ó E também ele serve como blindagem Olha lá, a Jinx tá fazendo encostas no Ramos nesse momento ó, pra falar Esse aí é o provocar um alvo e receber a velocidade de ataque Se você provar com o alvo, você causa um stun, um heavy stun nele ali e ganha velocidade de ataque E a ult dele, olha lá O lugar fica tremendo por 3, 3 vezes Torre também? Nossa velho, na hora também hein, até a torre sofre dano Rolando com muita armadura, vamos ver Chegou lá, o Tepzão deu aquela ult, já mandou aquela ult no meio dos caras É o Ramos né galera, é o Ramos, o famoso Tatu É isso, flechou Olha a mecânica do boneco, é da hora galera Legal Então é isso aí galera, vou comprar o Ramos aqui A skin E nós vamos começar uma gameplay aqui Que eu já sei jogar com ele, eu já manjo já Desde a plataforma PC Aqui nós já vamos, é, coloca ele em ação Então deixa aquele like aí, vamos nessa Vamos continuar Então vamos lá galera, comprar o Ramos aqui né Lançou, vamos comprar e jogar com ele na Jinx Ah peraí, roja Campeões, aqui 5.500 Comprado aí o nosso Ramos E vamos pra game play galera Salve, salve aí galera Sejam todos muito bem vindo ao canal E vamos aqui a game play Ramos na jungle galera Meu time não tá tão, pra mim não tá tão bom É, devido, eu acho que o time de lá tá melhor Mas vamos nessa né Já está o famoso Ramos jungle Ele é muito tanque galera Só que se o time fedar no começo Ele não vai conseguir fazer quase nada Depois porque não dá tempo dele spicar né Aí vamos nessa Vamos tentar aqui Joguei ontem nos PVP normal game Joguei Ganhei duas ranqueadas Então eu já tô mais ou menos aí por dentro já Joguei o treinamento Tem aqui a Diana Tem um time aqui também É complicado Quando você não tem Ó, ó esses caras do platina O time tá lá dando list pro cara Não, deu não Só guardou A vida de jungle nesse wildwift é sofrida Os caras são muito ruim Não ajuda Não tem noção de jogo Não guarda pra você Se não fosse eu naquela ward ali ó Eu não teria ward avançada lá O cara nesse momento pode estar no meu blue É, vou falar pra você Tem muito o que fazer, sabe né Daqui a pouco o Yasun vai ser solado Vai tomar um gank Porque ele tá pondo o cara debaixo da torre O que acontece aqui né Wardwift é assim Os caras levam o gank E fica reclamando que não tem jungle Eu tô indo direto no meu blue Mas vai nascer agora o Aronga Então eu vou pegar o Aronga Tá aqui Menos mal Nasceu Vamos fazer o Arongage aqui Segunda habilidade dele Eu nem sei se vale a pena aqui muito Porque o Arongage não ataca né Mas vamos fazer aqui que ele consegue O bot eu acho que dá pra gankar Os caras recuou Recuou, vamos fazer o nosso blue Vou gankar aquele bote hein Só não sei se eu vou ter o ult até lá Os caras avançaram um pouco E o ganko Fica de olho Mas tá capaz do meu timo Não, do meu timo não né O midi tomar um gank Antes deu o gank mesmo Porque Yasun é o campeão mais fácil de gankar Pra quem não sabe Os caras matou Prontinho, matamos aqui Cheguei na hora né Eu acho que talvez uma DC ia morrer Suporte que a DC ia morrer O começo do Ramos é sofrido galera Na Django vou falar pra vocês Vou resetar daqui a pouco né Fazer aquele Tentar aqui O Yasun não tem como gankar Ele coloca o ar de barato Igual do PC Vou jogar essa aqui Vou colocar as principais mesmo Comprar o TNA E vamos né O bote tá travando aquela briga lá Nossa o bote tá ganhando hein Bonito Matou Nice Com medo Nossa aparecer lá Se ele tiver pouca vida Ó o cara dando over lá Sendo que tem dragão Me complica né E complica né Mano eu avisei pros caras saírem Ah pegar a vida aqui Vitor de volta né Os caras trollam demais O Yasun pegando no kill É isso Ah meu Deus do céu Cadê meu time velho Cadê meu time velho Cadê meu time velho Atacar 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 Senhora não dá Onde está a cobra aqui, galera? Mas não tem mais nada para cobra aqui, não. Não dá, velho. Não dá, velho. Também perdi a paciência com esse time. Tem um top que não faz nada. Eu tenho um mid que tenta ajudar, mas pelo amor de Deus, é o crime. O time está dando de 10x0 nesse cara. O time vai morrer agora também, vai ser cobrado. Foi bom essa play. Esse combo. Aquar alto vale. Se eu chegar a tempo, eu morri primeiro, então eu chego. Então vamos. O que vocês fazem? O que vocês fizeram? Estou falando em pouco. Temos aqui 4 assistências. Estou correndo duas vezes. Se o time continuar assim, galera, vai dar para ganhar. Desescalar, né? O Ramos escala muito com armaduras. Mas a armadura espinha, eu vou fazer a grande diferença agora. Que as solislasco. O Ramos escala muito com armaduras. E vamos, né? O que esses caras estão conversando aqui? Porque, pelo amor de Deus, tem um crime. Esse cara é criminoso, velho. Tem uns caras aqui. Despegou o Tragão, né? Vamos pegar esse. Tem dois caras aqui, né? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Nosso. Pegamos aí o segundo dragão. Farmar aqui, né, galera? O Ramos bebe muita mana, velho. Eu acho que vou ter que fazer esse item dele aqui. Deixa eu ver se é esse. Já estou fazendo. Isso aqui me dá mana. Menos mal. O Malphite está ali sozinho. Já perdeu a torre. Sinal que o cara não... Igual eu falei. O Malphite é Troll, velho. Ele não sabe jogar, velho. Nem list me deu, velho. Eu acho que nem sabe o que é isso, né? Estão matando. Vamos deixar aqui. Agora ele não vai lá. Vamos lá. Aqui é o que você. O cara vai dar EVA. Estranho. Tínhamos certeza que está indo, né? Querido, eu vou aqui também. Roubar aqui, né? Olha, quando seu time não é espancado no começo, galera, dá para jogar de ramo, sabe? Olha, os caras tem time que ele é espancado, velho. Não tem como você fazer nada. Você tem sete assistências. Eu tenho completamente aqui... Quantas participações? Dez. Dez participação. Abidinho ali. Peguei double kill. Daquele jeito. Peguei bis. Fechei a new evening. É, os caras querem paitar, né? Tem nada pra altar Deixar meu item aqui, né? De mana e... Mais armadura Vai rolar um fight aqui embaixo, sem certeza Bata com esse barão, velho Do Izzy Vamos fazer barão, galera Barãozinho aqui Tzinho de qualidade Eles não tem visão, não sabem o que vai fazer um barão Em geral, se não fosse isso, acho que não seria possível Vida Aquela caiu, vou ter que farmar aqui O gigante 2 giga, galera Outro dragãozinho pra nós É, quando o seu time tá ganhando é ótimo, né? Aqui também eu piso minha parte, né? Não piquei de fora dessa Eu só vou puxar e vou partir pro mid Pra ajudar a galera lá Que essa mais wave Ou não Vamos ver Vamos, partiu Toma aí Cresci pra vocês Mais um aí pra nós Acabou Acabou Top E você falou no começo Vamos ver o que ele fala aqui Cadê? Cadê? O cara me xingou Porque eu peguei o Ramos Aí, galera 4 barra 2 Barra 13 O joguinho O começo dele é O começo dele é complicado Agora o cara tá se pagando de sons E maximizo o que, né? Lembrando que eu peguei essa tática aqui Do Lord Semi Pra quem não sabe É um Monoram Monoram Da plataforma PC É um dos melhores Ramos que eu conheço Assim que ele deve jogar E... E da P aqui, né? Maximizei o quê? Terceira habilidade Eu maximizei tudo A terceira E vencemos Nossa Quantas partidas? Aliás, o jogo bem pra caramba Os caras me dão 4 likes Beleza? Eu vou dar like pra geral Nosso ADC foi um MVP É assim, galera Vai vencer, vai perder Ele foi um MVP Isso aí com 10 assistências Então deixa aqui O like não acontece aí Fala até a próxima A gente foi Tchau 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 Obrigado.